Se você colocar dicas para emagrecer no Google, vão aparecer milhões de resultados para você. A indústria da perda de peso está repleta de promessas milagrosas e mitos. Você vai encontrar de tudo por aí. As pessoas são encorajadas a usar estratégias malucas para perder peso sem comprovação científica nenhuma. A perda de peso é muito estudada em artigos científicos e muitas estratégias podem ser eficazes. Por isso, eu reuni 15 dicas para emagrecer baseadas em evidências científicas. Meu nome é Thayná Carvalho, sou nutricionista esportiva. Aproveita para dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativa o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Se você quer emagrecer, já prepara o checklist e veja agora as 15 dicas para emagrecer. 1. Coma mais proteína. Alimentos proteicos são capazes de estimular os hormônios da saciedade e inibir os hormônios da fome. Dessa forma, as proteínas auxiliam na menor ingestão calórica no dia. Além disso, a proteína apresenta um maior efeito térmico do que o carboidrato e as gorduras. Ou seja, é um nutriente que promove o maior gasto calórico. O papel das proteínas no emagrecimento é muito bem documentado. E existem poucas evidências de que a ingestão alta de proteína seja perigosa para as pessoas saudáveis. Por isso, não tenha medo de comer mais proteínas, pois elas não causam nenhum mal para os rins saudáveis. 2. Reduza o consumo de alimentos ultraprocessados com adição de açúcar. Alimentos como bolachas recheadas, cookies e biscoitos, até mesmo nas versões integrais, barras de cereais, bolos prontos, pães, podem conter muito açúcar na composição. Além de todos esses doces clássicos, como balas e chocolates. Leia sempre a lista de ingredientes, pois o açúcar pode estar presente com outros nomes, como por exemplo, xarope de glicose ou glicose de milho. Esse açúcar presente nos alimentos industrializados está fortemente relacionado com a obesidade, por isso reduz ao máximo o consumo desses alimentos. Assista também no canal o vídeo 8 alimentos que parecem saudáveis, mas não são. 3. Coma menos carboidratos refinados. Arroz branco, farinha de trigo branca, macarrão tradicional, são alimentos refinados. Esses alimentos perdem as fibras, vitaminas e minerais no processamento. Por isso, são alimentos pobres nutricionalmente. Além disso, pelo fato de conter menos fibras, promovem um pico de glicose alto no sangue, aumentando a sensação de fome e o desejo por alimentos. Prefira os alimentos integrais sempre que possível. 4. Use pratos menores. Existe uma tendência, nas pessoas que estão acima do peso, em aumentar a ingestão de alimentos quando o tamanho do prato é maior. As pessoas tendem a querer preencher ao menos 70% do prato. E se essa louça for maior, a quantidade de alimento ingerido normalmente é maior também. Procure usar pratos menores em casa para servir as refeições. 5. Faça um diário alimentar. Preencher os alimentos que você consome ao longo do dia em um diário alimentar pode te ajudar a aumentar a consciência sobre o que você está comendo. E isso te ajuda a emagrecer, pois você passa a fazer escolhas alimentares melhores. Hoje em dia, isso é muito fácil de fazer, por existem inúmeros aplicativos que você consegue ir anotando tudo o que você consome ao longo do dia. 6. Mastigue devagar. Mastigar mais devagar ajuda a dar saciedade e reduzir a ingestão de calorias ao longo do dia. Por isso, ela pode contribuir para a sua perda de peso de uma forma indireta. Pratique a alimentação consciente, diminuindo as distrações e prestando atenção plena na refeição. 7. Solte o talher no prato entre as garfadas. Procure fazer as grandes refeições em mais ou menos 20 minutinhos. Isso vai te ajudar a prestar mais atenção na mastigação. 7. Coma mais fibra. Ingerir alimentos com mais fibras pode contribuir na sensação de saciedade, dessa forma reduzindo a ingestão calórica diária. Especialmente as fibras solúveis, que estão presentes na aveia, chia, frutas, verduras e feijão. Consuma mais fibras no seu dia para emagrecer. Assista também o vídeo no canal Fibras para Emagrecer. 8. Coma mais vegetais e frutas. Verduras e legumes, de maneira geral, apresentam um valor calórico reduzido e são ricos em fibras. Por isso, podem dar saciedade com uma quantidade pequena de calorias. Além disso, o alto teor de água pode contribuir para dar saciedade também. Estudos mostram que pessoas que comem mais verduras e legumes tendem a ter um peso corporal menor. 9. Faça exercícios aeróbios. Fazer exercícios aeróbios ou cardio é uma excelente maneira para aumentar o gasto calórico, contribuindo para um maior déficit energético para perder peso. Além disso, exercícios aeróbios são eficazes em reduzir a gordura visceral, que é aquela gordura perigosa que tem maior relação com risco para doenças, como doenças do coração e diabetes. 10. Faça exercícios de força. Quando você não pratica exercícios de força, você tende a perder massa muscular, além de gordura. E isso é ruim, pois aumenta a flacidez, pode deixar o seu metabolismo mais lento também. Exercícios como musculação, treinamento funcional, crossfit, podem contribuir para a manutenção e para o aumento da massa muscular. Entenda mais sobre a composição corporal no outro vídeo do canal qual o percentual de gordura ideal. 11. Durma bem. Grande parte dos pacientes que chegam no meu consultório negligenciam o sono. Isso porque dão prioridade a outras atividades no dia, privando algumas horas de sono. Existe uma grande relação entre a privação de sono e uma maior ingestão calórica no dia. Além disso, o sono com a má qualidade está relacionado com o maior risco de obesidade em adultos e crianças. Por isso, faça a higiene do sono. Procure diminuir os estímulos do ambiente próximo da hora de você deitar. Apague as luzes, desligue a TV, desligue o celular e diminua o barulho. Isso vai te ajudar a pegar no sono com mais facilidade e ter um sono com a melhor qualidade, o que também pode contribuir na sua perda de peso. 12. Evite bebidas açucaradas, incluindo refrigerantes e sucos de frutas. Todo mundo sabe que o excesso de açúcar é ruim, mas é pior ainda se estiver na forma líquida. Isso porque muitas vezes as bebidas açucaradas concentram a quantidade grande de açúcar e são alimentos fáceis de consumir que dão pouca saciedade. O consumo de bebidas açucaradas, incluindo refrigerantes e sucos prontos, aumenta o risco para a obesidade. Evite ao máximo essas bebidas. 13. Beba água, especialmente antes das refeições. A ingestão adequada de água pode ajudar a deixar o seu metabolismo mais ativo. Além disso, a ingestão de água antes das refeições pode contribuir com a menor ingestão calórica. Por isso, mantenha um consumo adequado e fracionado de água ao longo do dia. O ideal é tomar um pouco de água a cada hora. A recomendação diária é de 35 ml para cada quilo de peso corporal. Veja também o vídeo no canal Como Beber Água Ajuda a Emagrecer e Perder Peso. 14. Coma ovos no café da manhã. Incluir os ovos no café da manhã contribui para o emagrecimento. Além de extremamente nutritivos, os ovos são fontes proteicas e ajudam a dar saciedade. Por isso, ajudam na menor ingestão calórica. Incluir ovos no café da manhã é uma maneira para aumentar a ingestão proteica do dia. Utilize os ovos inteiros no café da manhã. Não descarte as gemas, pois a gema do ovo é rica em vitaminas e minerais. 15. Não faça dieta. Na verdade, a prática de dietas raramente funciona no longo prazo. A pessoa que entra na dieta, sai da dieta, geralmente perde peso, mas ganha peso novamente depois. Além disso, pessoas que fazem dieta tendem a ganhar mais peso ao longo dos anos. O que você precisa fazer é uma mudança consistente nos seus hábitos e estilo de vida. Aprenda a comer melhor. A perda de peso irá acontecer naturalmente. E aí, já anotou tudo? Tá na hora de arregaçar as mangas, colocar tudo em prática para emagrecer. Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Deixe aqui os seus comentários e as suas sugestões para os próximos temas. Muito obrigada, um super abraço e até o próximo vídeo.